Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Só para a gente concluir o nosso Rigify, então, para a gente concluir ele, se eu quiser fazer uma animação bem simples, vamos ver como fazer ela. O objetivo da próxima aula é fazer animações mais complexas, a gente vai começar a lidar com caminhada, essas coisas. Mas, para essa aula, só para fechar o Rigify, vamos fazer uma coisa bem simples. A animação não é feita em relação ao esqueleto que está aqui, que a gente ocultou na aula passada, ou aquele que a gente chamou de MetaRig. O MetaRig você guarda ele para que, num momento futuro, se você precisar, regerar o esqueleto com os controladores, ok? Tá, então, para fazer a animação agora, basta você mexer com os controladores e ir memorizando os quadros-chaves. Então, por exemplo, vamos fazer o nosso personagem, sei lá, ele fazer, praticamente, sei lá, levantar o braço, baixar o braço e levantar. Então, o que eu posso fazer? Basta eu mover a minha timeline aqui, por exemplo, para 1, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, então, memorizar essa posição aqui, seleciona tudo, tecla I, LockRot, porque é uma localização com rotação, já discutiu isso. Vou pegar, agora, mover aqui para o 20, por exemplo, mover aqui para o 20, vou pegar, por exemplo, esse braço aqui, vou travar na visão frontal, que é melhor, vou puxar ele aqui para baixo, por exemplo, de lado, vou dar uma olhada, vou dar uma rotacionada na mão, para ele, por exemplo, e vou dar uma ajustada aqui também, vou dar uma rotacionada aqui. Então, você dá uma ajustada aí, no que você acha que ficaria legal, e vou dar uma puxada um pouco para baixo, aqui, beleza? Vou fazer, então, ele baixar, meio que ficando com o braço em uma posição meio que neutra, né? Meio que neutra, ok? Beleza, então, dei uma ajustada. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro braço. Só para ser mais rápido, mostrando uma tecla para vocês, tem um jeito de eu copiar poses de forma espelhada. Como que eu faço? Basta você vir no controlador que você quer copiar, você aperta a tecla Ctrl-C, vai aparecer aqui em cima, ó, copiando o pose para o buffer, ou você vem aqui no pose, é Copy Pose, aqui, ó, é o Ctrl-C. Aí, depois, você vai no controlador que você quer copiar a pose, mas de forma espelhada. Aí, você vai dar Shift-Ctrl-V. Aí, ó, Shift-Ctrl-V, ele faz uma cópia de pose espelhada, que também está aqui na opção Pose, Peste, X, Flip de Pose. Está aqui, ó, isso é legal, às vezes, para a perna, para o braço, essas coisas que têm simetria, ou seja, que foram geradas com o espelhamento no X, ok? Tá, a gente vai bater um pouco depois nessa tecla, quando eu falar um pouquinho sobre ciclo de caminhada, ok? Vou selecionar tudo aqui, tecla I, Lock, Hot, ok? Vou agora colocar o mouse aqui dentro, ó. Ah, se quiser dar um play já para testar, ó, já dá para ver que ele faz uma animação, sei lá. Vamos agora só voltar ele para a posição original. Então, eu vou pegar aqui, pegar essa primeira pose aqui, ó. Vou vir aqui, seleciona a pose, né? Basta dar um Ctrl-C. O Ctrl-C, ele vai copiar essa pose para o buffer. Ou pose, vem aqui, copy pose, move até o 40, até o 40, e dá um Ctrl-V. Aí, ó. Ou escolhe a opção aqui, paste pose, ok? Vou memorizar agora com I, Lock, Hot, ok? Para finalizar, eu vou colocar o mouse aqui dentro e vou definir o End no 40. Deixa o cursor verde no 40 e aperta a tecla E. Pronto, ó. Ele cortou o End da animação, o final. Agora, se eu der play, ó. Aí, ó. Beleza, ó. Ele está meio baixando o braço, levantando, ó. Ou seja, uma animação bem simples, mas mostrando que funciona animações com o Rigify, ok? Agora, qual que seriam os próximos passos? Agora, os próximos passos seriam a gente fazer animações mais elaboradas. Mas, no caso, não há necessidade de ser com o Rigify. Se você quiser, você pode usar o primeiro personagem que a gente fez, que é aquele que estava, que a gente fez os ossos manualmente, os controladores manualmente. Ou você pode usar o personagem com o Rigify. Os dois podem ser utilizados para as próximas aulas. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês, então. Espero que vocês tenham gostado. Ah, só um detalhe importante. O Rigify, ele muda bastante de versão para a versão do Blender, tá? Então, se você for acompanhar esse tutorial de Rigify, por exemplo, usando a versão 2.78, é diferente. Se você for usar o Blender 2.80, que está em Alpha, também mudou um pouco. Estou usando a versão 2.79, ok? Então, vocês têm que usar a 2.79B, ok? Então, essa é a versão que vocês têm que usar para que esse tutorial funcione corretamente. Beleza, então, pessoal? É isso. Abraços. Até as próximas aulas. Até mais.